Fala amantes de futebol, tudo bom com vocês? Hoje amantes de futebol, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal, onde é top 5 artilheiros da Eurocopa. Será que Zlatan Ibrahimovic está nesta lista? Será que Cristiano Ronaldo está nesta lista? Você irá conferir a seguir. Quinto lugar, Rud van Nistelrooy, Holanda. Rudi fez 6 gols nas duas edições que participou, que foram 2004 e... Opa, 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 vamos aos comerciais. Se inscreva nos canais dos hermanos. Scooby-Z, você gosta de conteúdo de game? Ou gosta de conteúdo de jogos antigos? Assista Scooby-Z. Naruto, Scooby, hashtag 7. Vamos lá. Se você gostou deste trechinho, se inscreva no canal de Scooby-Z. Link na descrição nos cards. Você gosta de vídeos de Pokémon, de episódios de Pokémon, trailers, essas coisas relacionadas a Pokémon? Se inscreva no canal de TomazSF. Link na descrição. Se você gostou deste trechinho de vídeo e de Pokémon, link na descrição. para você poder se inscrever no canal e link nos cards. Se você gosta de vídeo de Free Fire, se inscreva no mais um canal do nosso grupo, 7 Real YouTube. Vamos assistir um textinho. Vamos assistir um textinho. Se você gosta de vídeo de Free Fire, se inscreva no canal do 7T Real YouTube, link na descrição. E voltamos para o vídeo. Em 2008, ele fez 6 gols no total. Em 2004, fez 4 gols. Infelizmente, não foi artilheiro. Em 2008, fez 2 gols. E também deu azar e não foi artilheiro. Beleza? Abaixo, confira algum gol que ele fez nas Eurocopas. Transcrição e Legendas por Quintal Quarto lugar, Antoine Griezmann, França. Griezmann fez 6 gols na sua única aparição da Eurocopa, beleza? Foi 6 gols, terminou como artilheiro, mas infelizmente não foi campeão. Ficou com o segundo lugar. E desbancou nada menos, nada mais na lista da artilharia dessa edição de 2016. Cristiano Ronaldo. Veja um gol dele. Alan Sherrard disputou 3 edições, sendo que as 3 foram em 92, 96 e 2000. Em 1992, na sua primeira aparição, não fez gol. Em 1996, fez 5 gols e terminou como um artilheiro dessa edição. E ganhou também o título com sua seleção. Em 2000, fez 2 gols e infelizmente não foi artilheiro. Cristiano Ronaldo, Portugal. E sim, por incrível que pareça, Cristiano Ronaldo não é um artilheiro absoluto. E sim, está empatado com um francês em primeiro lugar. Em Cristiano, nas 4 edições que disputou a amante de futebol, fez nada menos, nada mais que 9 gols. As edições que ele participou foram 2004, 2008, 2012 e 2016. Onde, mais recente, onde foi campeão com Portugal. Em 2004, fez 2 gols, sendo um deles decisivos contra a Holanda, ainda na semisinal da competição. Em 2008, fez 1 gol, que foi contra a República Tcheca na segunda rodada da fase de gols. Em 2012, Cristiano Ronaldo marca 3 gols e termina como um dos artilheiros. Em 2016, amigo, amante de futebol, ele foi campeão com Portugal, mas foi infelizmente vice-artilheiro da competição com 3 gols. Confira, confira, confira um dos gols deles, agora! Michel Platini, França. Michel, sim, Michel Platini, da França, é o artilheiro de todas as Eurocopas. Sim, não pelo número de gols, e sim pelo número de edições que participou. Ele participou somente em uma edição, em 1984. Fez 9 gols, que nem o Cristiano Ronaldo, e tem 2 recordes nunca batidos. Primeiro, maior goleador em uma única edição. Sim, ele foi a única pessoa que conseguiu fazer 9 gols em uma única edição. Por isso que é o artilheiro isolado. Segundo, maior artilheiro contando todas as Eurocopas, beleza? Então, confira um dos seus gols. Então, se você gostou do conteúdo que foi abordado no vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri